SEGA 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 Hyah! Sim! O que você acha que isso era? Os cabelos... e as esmeraldas... E... e olha as Esmeraldas do Caos! Então... isso é o que você parece normalmente? Sim... isso é o verdadeiro eu! Bem legal, hein? Onde você vai? Oh... Parece bom, não é? Essa chocolate chip cream sundae suprema é a honra da cidade! O todo o mundo pode virar de novo, mas eles ainda irão para um sabor! Hum, 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 hum! Ei! O que são suas lembranças? Ah... Chocolate chip sundae suprema! Você disse isso! Enfim, filho! Satisfação garantida! Se você não gostar, você tem seu dinheiro back! Ei! Oh! Eu amo isso! Hum, hum! Hum! Uau! Esse chip whatever stuff é ótimo! Se você diz assim! Como você me dá uma mão e me ajuda a olhar para alguém que conhece você, Chip? Chip? Tem que chamar de algo, não é? O que você acha? Sim! Chip! Chip! Eu amo isso! Hum! Agora, o que você diz que começamos a perguntar e ver se alguém aqui conhece você? Ok! é o próximo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 No problem. Hmm, still no luck finding anyone who knows me. Don't worry about it. Maybe your memory will come back on its own. Remember anything yet? Nope. Oh, well. Oh, well. Whoa, Mr. Monster Guy is back. Oh, so when the sun goes down, I turn into this? Are you okay, Sonic? I'm fine. I'm fine. I just need to be careful who sees me like this. Sonic, Sonic, look. What is it? Oh, it's hopeless. The whole planet is split apart. We're doomed. Mister? Hey, mister. Hey, don't cry. Uh, ice cream. How about some more of this super tasty stuff? What good is ice cream at a time like this? What? Sonic, your arm just stretched. Weird. But it could be useful. Hey, hey, settle down, guys. Come on. Help! Sonic! Oh, whoa! Oh, whoa! Oh, whoa! Oh, whoa! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.